o meu canal contos de limpo né e então pessoal hoje vou estar deixando o significado de sonhar com ajoelhar significado de sonhar que você está se ajoelhando bom pessoal geralmente sonhar com você está ajoelhando significa que você é uma pessoa também em primeiro lugar uma pessoa muito humilde entendeu e eu vou estar deixando algum significado relacionado ao sonho com ajoelhar então o primeiro sonho vai ser se você sonhar que se ajoelha então pessoal sonhar que você está ajoelha significa que você está bem espiritualmente e também um aviso para que você cuide melhor do seu lado espiritual e tente se manter no equilíbrio emocional mantendo esses dois equilíbrios esses dois equilíbrio você conseguirá obter esse tipo de tudo que você tentar fazer é o sonho também pode representar a sua subida socialmente com grandes chances de ganho e de influências sociais também algum outro significado é está relacionado ao pessoal talvez deve ser menos crítico consigo mesmo para se para assim as coisas fluir melhor e mais naturalmente além de trazer mais paz e harmonia para sua vida isso é ea sua família mora lá então pessoal e sonhar que você está ajoelhado também representa a sua humildade igual havia falado quer dizer que você é uma pessoa sempre mais que gosta de ajudar aos próximos continue sempre assim ajudando as outras pessoas que você é tudo que você faz você receberá de volta as suas colhetas vai ser futuramente boas pelo fato de você ser uma pessoa boa e se você sonhar que se ajoelha diante de um homem isso é um sinal de afronta mas se for diante de uma mulher significa falta de sorte no amor é bora lá e se você sonhar que você se ajoelha para orar então pessoal então sonhar que você se ajoelha para orar significa que livrará-se de todas as preocupações e diga também é que ajudará as pessoas a melhorar em suas vidas os sonhos também ele pode ser uma letra para você aprender a mais a dar valor ao seu lado espiritual pois assim conseguirá ter sucesso do lado material e quando sonhamos que nós ajoelha para orar e significa prosperidade alegria para nós e para nossa família esse sonho também pode indicar que você esteja em busca de orientação para superar alguns problemas que é a frente a ano busca ajudar busca ajuda com aquelas pessoas mais próximas e receberá apoio necessário e fundamental de que você precisa o sonho também é um alerta para que você ore mais você ore mais na sua vida real para que você possa orar todos os dias pelo menos e sonhar que você se ajoelha para isso não é que você se ajoelha para alguém indica saudação se a pessoa com você se ajoelhou por sexo feminino e significa que você está sendo taxado de ridícula por algo que você fez ou disse é o sonho também sugere que você tenha cuidado com as ações que fará principalmente se for para prejudicar outras pessoas por acaso isso aconteça você será humilhado e carregado dentro de um sim um grande sentimento de culpa se você sonhou que se ajoelhou para alguém sem motivo nenhum é sinal de que você deve se prevenir pois poderá ser enganado sonhar que você se ajoelha na presença de autoridades então sonhar que você se ajoelha na presença de autoridade indica que receberá uma excelente promoção no emprego ou uma proposta de trabalho melhor em outra empresa caso tenha seu próprio negócio nosso sonho empreendiz é ascensão social e muito lucro indica que irá alcançar um novo patamar social o sonho também pode ser uma letra para que você olhe para sua vida e estruture-se de forma positiva incluindo suas familiares e amigos assim poderá evoluir-se melhor para qualquer aspecto que te incomodar bora lá há mais um significado já se você sonhar que vê outras pessoas ajoelhadas sonhar que vê outras pessoas ajoelhadas significa que em algum momento da sua vida você se sentirá perdido e necessitará de ajuda de pessoas próximas essas ajudas auxiliará positivamente no seu sucesso e no progresso da sua vida espiritual esse sonho também pode indicar humilhação nos próximos dias principalmente no ambiente de trabalho tenta cautelar em tudo o que você faz seja esperto e cuidadoso com as tarefas que eles são atribuídas pois dependendo de alguma falha que acometer por mais minúcia que isso significa que seja pode fazer com que você se sente ser culpado e além disso ser humilhado por um colega de trabalho se em sonho você viu alguém ajoelhado é sinal de que você deve ser menos crítico consigo mesmo e outros também é recomendável que seja mais flexível em relação a todos os setores de sua vida outro significado também que alguém poderá falar mal de você e sonhar que você se ajoelha para pegar algo então sonhar que você se ajoelha para pegar algo significa que você é uma pessoa independente e que gosta de buscar as suas próprias possibilidades de sucesso seja qual for o setor se no sonho você está se ajoelhando para pegar algo dentro de uma igreja isso significa que você conseguirá realizar os seus desejos então pessoal e sonhar que você se ajoelha na cama de um paciente sonhar que você se ajoelha na cama de um paciente significa que alguém da sua família irá ficar doente e o sonho também pode indicar alguma discussão e legítimo no próximo mês sentimento de fraqueza e inadequação pode fazer perder o controle em relação ao assunto familiares isso significa para você tomar muito cuidado pessoal bom pessoal esse aqui foi algum significado relacionado a sonhar que você está ajoelhado bom pessoal espero que tenha curtido meu vídeo se puder deixe seu comentário e até o próximo vídeo pessoal bom pessoal